com a leitura do livro que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec e a gente está trabalhando ele como se fosse numa aula. Então vamos recapitular a aula passada que estava falando sobre o fato de que, como é que pode um professor de filosofia que fala sobre o princípio da alma, ele professa esse princípio para os seus alunos e ainda assim ele não demonstra, é incrível isso, ele não demonstra para os alunos que existe a vida depois dessa vida. Então é bem estranho isso que a gente fala sempre sobre a alma, a alma, a alma e entretanto não se demonstra, né? Como já foi provado pelo Espiritismo. E aí a gente está na aula de hoje falando o seguinte, suponhamos que os Espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, tá? Imagina que não tem nada de novo. Ou do que por nós mesmos poderemos saber. Então eles não têm nada para ensinar para a gente. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual, essa demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. Os Espíritos, porém, fazem mais do que isso. Ele faz mais do que só demonstrar essa existência do mundo espiritual. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os Espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, não é menos real que esses Espíritos podem revelar-nos fatos ignorados. Dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só se lhe pedir o que ela pode dar e do modo porque o pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expomos a ser enganados. As menores causas podem produzir grandes efeitos, assim como o de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa. A queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. As rãs, saltando num prato, revelaram a potência galvânica. Também do fenômeno vulgar das mesas girantes, saiu a prova da existência do mundo invisível. E desta, uma doutrina que, em alguns anos, fez a volta ao mundo e pode regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas. As verdades eternas são absolutas e as que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas. Esses germens que, mediante estudo mais completo e mais atento às observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são, antes, consequências e descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os Espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, o Espiritismo prova o mundo espiritual por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Agora, vamos para a observação. Essas explicações, incompletas como são, bastam para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar, segundo as circunstâncias. Então, gente, a gente fica por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando. Até mais.